Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou me desenhar no The Simpsons, nas meninas super poderosas e no Mickey. Então bora ao vídeo, vai! Bom, ali eu tava pintando, eu não sabia muito o que eu tava fazendo, mas esse foi o resultado das meninas super poderosas. Aí eu já tava fazendo o The Simpsons, bom, eu não sei falar muito bem esse nome, eu nunca assisti, mas eu só fui pegando umas imagens e também já ouvi falar, ficou assim. Olha, eu não tava mostrando muito bem eu desenhando, porque eu já tinha feito algumas partes de desenho, mas daí eu não mostrei tudo. Então vamos ver como ficou o resultado de todos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, esse é o do The Simpsons, bom, eu não sei falar o nome, é assim que ficou, eu no The Simpsons. Bom, sim ou não, sim ou não, e será que vocês vão gostar? Sim, ali apareceu que sim. Esse é de Mickey, gente, do Mickey, eu me fiz em The Simpsons, do Mickey e das meninas super poderosas. E o menino super poderosas, bom, gente, eu me confundi no olho. Eu me confundi no olho, em uma parte do olho eu pintei, é, aqui eu tinha pintado tudo de marrom, mas no outro, tava errado desse jeito, daí no outro olho eu só pintei ao redor, tava errado daí, né, gente? Esse foi o vídeo, tchau!